Hoje faz 70 anos que a Força Expedicionária Brasileira tomou o Monte Castelo da Alemanha. Oficiais e voluntários daqui se alistaram para ajudar os Estados Unidos no combate ao nazifascismo. A FEB foi enviada para os campos de batalha da Itália para conter o avanço dos alemães em direção à França. O Monte Castelo tinha uma posição estratégica, ficava no caminho para Bolonha, cidade que representaria uma conquista importante para as forças aliadas. Neste sábado teve comemoração pelas ruas de Belo Horizonte, homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. O evento que normalmente é feito no quartel foi para a rua e chamou a atenção de adultos e crianças. Olhares atentos e curiosos acompanharam a marcha dos oficiais. Você sabe marchar? Como que é? Vai lá gostando bastante, né? Gostou muito principalmente do pessoal baixando, da tropa passando. Eu moro aqui, escutei e desci. Está gostando? Estou adorando. Estavam presentes as tropas do exército, a aeronáutica, polícia militar e bombeiros. A solenidade foi para comemorar 70 anos da tomada do Monte Castelo e homenagear os ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial, como João Batista Moreira, de 93 anos. Junto ao Monte Castelo, antes dele cair, eu tive 45 dias. Onde estávamos, recebia granada de mordida, de artilharia da alemã, todos os dias. A gente quer realmente mostrar para a população brasileira que nosso soldado, que é o nosso homem, que é o povo brasileiro, tem muito valor. O Brasil, apesar de ser um país agrícola naquela época, um país pobre, foi capaz de enviar tropas ao outro lado do mundo para combater pela democracia. Os carros eram uma atração à parte. Já os uniformes da Segunda Guerra foram usados por familiares dos ex-combatentes. A banda do Exército deu um toque especial à comemoração. Eles tocaram vários hinos, inclusive o do Atlético. Tem que tocar outro cruzeiro agora também, né? Uma festa maravilhosa.